É seu aniversário bebê, vou te dar a instalação da MobiTelecom, internet do comandante Fuge do tabaco, o alagoano estourado Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei uma lança pra pra fora com ela, acima da minha larga, tá com tudo que eu taco nela Comprei uma lança pra pra fora com ela, da minha larga, eu taco no meu, taco nela Tô loucão do doce, tu faz o movimento, eu boto embaixo, boto em cima eu boto Dentro, 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 eu tô loucão, eu boto dentro Foi dentro, foi dentro, ali perto, eu boto dentro Vai dentro, vai dentro, louquinha, bora venta dentro também Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei uma lança pra pra fora com ela, 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 ela Comprei uma lança pra pra fora com ela, cima da minha larga, eu taco no meu, taco nela Tô loucão do doce, tu faz o movimento, vaguinho vai gravando, eu vou botando, boto em cima Ai, tá, adentro, tá, adentro Ai, tá loucão, eu boto dentro Ai, boto em cima, eu tô loucão Chama ele, chama! Eu boto em cima, eu tô loucão, eu boto dentro Chama! Eu tô, eu tô loucão, eu boto dentro, eu tô loucão, eu boto dentro Um loucão do doce, adentro É que eu tô loucão, quem? Sandy! Suringa com o papai! Chama! Chama! Xande dos teclados Em nome de Carajás Home Center No brilho da lua, Carasalistins Maluquinhas Braga, nós voltamos Puxa do cavaco O alagoano estourado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunta onde eu tô Ou quem eu saí Nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Olha que a gente conversa sem usar palavras Vaguinho tá por lá E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde eu tô Com quem eu saí Menino Chão de avião Ao vivo dos reclados Eita minha filha Litrão só se faz com Fuge do cavaco O alagoano estourado Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da porta Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar Em menos uma solteira Nesse mundo Em menos um vagabundo Você desce da minha boca Ou a do litrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce da minha boca Ou a do litrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Lá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou com chão de avião Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo e menos um vagabundo Você начина, minha boca ura do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da magaceira ou quer ser minha Rifa toda delicita, minha boca ura do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da magaceira ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a duridão Você quer dançar ou se achando avião Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Desce da minha boca ou a duridão Quer dançar comigo, vem com o comandante, vem Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão É lindice mesmo Puxo do cavaco, o alagoano estoura Senhoras e senhores, comandante, cheio de avião na área Piscopro mal de gelada, swing deliciante Senta aí, cume, chegou Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama, chama na pressão Ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Olha que a equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama na pressão DJ, aumenta o som, aí, bota na pressão A galera que é piseiro, mas com chão de avião Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama, chama, chama Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, o meu DJ tá brigandão Vou virar super herói, chama, chama Aumenta o som, aí, bota na pressão A galera que é rei de piseiro no paredão Aumenta o som, aí, bota na pressão A galera que é piseiro, mas com chão de avião Vai! Chão de avião Eu ouvi falar o negócio que é É mais uma de tu, 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 DJ Puxa do cavaco, o alagoano estourado Eita menino, meu amigo Raí Tô de guerra, o milionário Que pancada, papai Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Bando mensagens, amigo Não atende, nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E numa de linha cruzada Essa é assim de baixo Amigo Clareston Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Bando mensagens, amigo Não atende, nem responde Será que é só de raiva Hoje já tá com outro homem Olha que eu tô Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai vai Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É a tal da rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dominar Fica mais um segundo só pra gente amar Seu a melhor posição Tá no teu tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente chamar Vem, rebola, vem, rebola Te machuca, tá aquele jeito Que tu tá, 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 vem Rebola, vem, rebola Eu te machuca daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se afastar na gatinha Só você Tem meu coração Vem, rebola, tesão Vem, rebola, tesão Devagar Sua melhor posição Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Devagar Sucesso Rogerinho Enzo Timóteo Vem, chão de avião Gera, pega Vem, combina Vem, combina É, gatinha Um das mais tocaras do país Cheio de avião e barões Afisadinha Fui do cavaco O alagoano estorado Falo que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tô não vale um real Joga pra mim, vai Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Pera, pica, pamba A teu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Toma um beijão pra galera do meu Piauí Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Pera, pera, pica, pamba A teu saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Ah, que eu vou correndo É só você me ligar Chão de avião Titas e Kine As cores estão voltando Na, 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 na Chão de avião Vai, sapadão É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Eu só aceito despedida Será boi meu destino Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu povo em cima do teu Não valeu Vai ter que provar Fazendo gostoso Olhando do olho na hora Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu povo em cima do teu Não valeu Vai ter que provar Fazendo gostoso Olhando do olho na hora Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio perto Eu protesto, sei que acabou tá resolvido Eu só aceito despedida, se ela foi grande estilo Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama com meu povo em cima do teu Não valeu, vai ter prova, fazendo foi, estou falando no olho Não valeu, não valeu, tem que falar, não valeu Tem que prova, fazendo foi, estou falhando no olho Cheio de avião Vai safadão Fuge do cavaco, o alagoano estourado Cheio de avião Safadão Tamo junto Ora se tamo junto, bota mais Alô, Tarsísio Tarsísio da cordão Vai Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu quero voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou te enganar É uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar E isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Opa, vou voltar pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Oh minha nega, eu te quero E me desespero Vou me acabar Cheio de avião e safadão vão pro bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha que nega, 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 nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Safadão vai Será que isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Volta pra mim Tamo junto Chão de avião e safadão Uê Buje do Ei Quer melhorar a situação? Vem pra cá Como é que tá seu? Dindim Gente, é vital Buje do cavaco O alagone estourado A situação tava feia Não tinha dinheiro pra nada Não tava fácil a minha vida Não apinda e bada nada Aí a solução Eu encontrei Boa e me ensina Educação Então aprende aí Tá com o dinho de contadinho Pra estar seu Boa e me Quem é, quem é, quem? Xande Avião Só eu Xande de avião A situação A situação tava feia Não tinha dinheiro pra nada Não tava fácil a minha vida Não apinda e bada nada Aí a solução Eu encontrei Boa e me ensina Educação Então aprende aí Que pra sobrar o dinho de Ela está Pode vir Vem, vem Tá querendo se formar Pra teu futuro Tranquilinho Tá com o dinho de contadinho Tá com o dinho de contadinho Paga as contas aí Já era Todo mês é assim Tá com o dinho de contadinho Tá com o dinho de contadinho Tá querendo se formar Pra teu futuro Tranquilinho Tá com o dinho de contadinho Tá com o dinho de contadinho Paga as contas aí Já era Todo mês é assim Tá com o dinho de contadinho Aí tá contadinho Tá Vem com a Estácio Vem, vem com o manhã Vem com o manhã Olha a pegada da banda Do Xande Xande Avião Xande Xande Avião De contadinho Pois acordei bem mais sensível do que ontem pra os meus sentimentos São recaídas São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro o avião tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pros meus sentimentos São recaídas Só recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro o avião tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro Vou pensando nela Eu vou pensando nela Eita menino mal pra chegar É o sócio do Wagner Solta os pássaros por favor Não prendam Olha a esquina passada Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é um passarinho Quem vive preso na... ei! Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar meu passarinho Mais a isso! Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar, ei! E vem voar, voar com o comandante Vem gatinha, vem mexer O balanço envolvente tá fazendo enlouquecer Vem voar com o comandante Vem gatinha, mexer O balanço do Iago Bebezode Cê vai ver Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Lucas Braga! Abra a gaiola, Lucas Braga! Doutor Weber! Doutor Weber! Nada de passarinho solto! Solto não preso, macho! Vai DJ! Solto o bichinho, vai! Acabou as teclas! Malo Mano Mendes! Gira a cidade! É pra fora! Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do xandinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem não grava mais é o flaginho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do xandinho Olha que eu vou soltar mais uma Quem gosta do xandinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Só na sacanagem vai! Eu fujo do cavaco O alagoano estourado Olha tá! Eu vou botar, vou botar, vem! E vem, vem no saco com o comandante Vem gatinha, vem vencer! Swig e envolvente Minha banda sabe fazer Vem voar com o comandante Vem gatinha, vem vencer! Vem! Seu Natal não está perdido, Papai Noel chegou Olha o saco aí Vai, Jamelinho Que negócio bom, rapaz Deixa o bichinho voar Eu era pregó de cidade, curti a balada Piscina, tomava xandor, andava de carro importado Volta de marca, perfume do morro Então põe cima a queijada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas coram comigo, querem me pegar a rabeta no meu relação Calma, novinha, tenha calma Que o xandinho gosta Quando ela encosta a rabeta no chão Calma, mas tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, novinha, tenha calma Que o xandinho gosta No chão, no chão, no chão Ai calma, novinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Cadê o Silvano Wagner? Vai, 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 vai Muge do cavaco, o alagoando estourado Eu era pregóide da cidade, tu tinha malada Piscina, tomava xandó, dava de carro importado Roupa de vaca, perfume no bolo Então põe-se em paquejada, comprei um cavalo Virei madeirão, agora é a escola Comiga, quero que o Pedro parece aqui, vai Ai, calma, novinha, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta, a cabeça no chão Calma, mas tenha calma E o vaqueiro gosta Calma, novinha, tenha calma E o vaqueiro gosta É de Natan, é os meus patrões É de Natan, tenha calma que vai dar certo E o vaqueiro gosta Quando olha a novinha de Jay Eita, menino Bora, China, CD Bota aí pro Espírito de Rojo, Vi O que é estraga? Especialmente pra ver na guarda do forró, hein, menino? Velha nada, nós também temos Vem sair, excelência, ao vivo Puxa do cavalo, o alagoa estourado Vem que eu quero te dizer que a minha vida Não tem graça não, sem você Vem que eu tô no beco sem saída É saudade que não para de me aborrecer Será que onde está, está sofrendo Como eu, ai, fui, ai Será, será meu bem, será meu Deus Que esqueceu Bora, Gavião! Baby, sem o apago dos seus braços Fico só Ai, é uma loucura Eu não me acho Deu um nó Vamos lá, Vaguinho! É amor É saudade de você É vontade de te ver Meu amor É amor É saudade de você É vontade de te ver Sem o seu amor não posso mais GG Valeu aí, Vaguinho! Você é cheio de avião Vai na contramão aí Você vai, eu tô voltando Baby, sem o apago dos seus braços Fico só Ai, é uma loucura Eu não me acho Deu um nó É amor É saudade de você É vontade de te ver Meu amor É amor É saudade de você É vontade de te ver Meu amor É amor Saudade de você Vontade de te ver Meu amor É amor É vontade de te ver É saudade de você Sem o seu amor Eu não posso mais Viver Isso é que é forró Quem gostou de um gritão? Eita, forrózão, Wagner Puxa do cavaco O alagoano estourado Bala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de eles É igual andar pra trás Sucesso, Gustavo E o comandante Romanda, sorte VIP Meu amigo doutor Fui aí, meu manda Ó nome diferente Chegou, fico sorrindo E vai Esquece o orgulho E vai Se arruma, manda um áudio E sai E vai atrás do seu amor Antes que apareça Outro amor gostoso Por aí Antes que apareça Um beijo novo Pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento Rick, cala a boca, coração Você tá falando demais Correndo atrás de eles É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Correndo atrás de eles É igual andar pra trás Luquinha Braga apareceu Sai o CD Só brincando com o CD Esse espaço maravilhoso E vai, vai Esquece o orgulho E vai Se arruma, manda um áudio Sai e vai atrás do seu amor Antes que apareça Um beijo novo Pra se distrair Antes que apareça Outro beijo Pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento E cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás de eles É igual andar pra trás É igual andar pra trás É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás de eles É igual andar pra trás 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 Só meu passarinho Quem vive preso na Eu vou botar Vou botar Meu passarinho pra rua Vou botar Vou botar Meu passarinho Mais a isso Eu vou botar Vou botar Meu passarinho pra rua Vou botar Vou botar E vem voar, voar com o comandante, vem gatinha, vem mexer O balanço envolvente tá fazendo enlouquecer Vem voar com o comandante, vem gatinha, mexer O balanço do Iago, o bebê só de ser, vai Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Lucas Braga, abra a gaiola, Lucas Braga Doutor Weber, doutor Weber Nada de passarinho, solto Solto não, preso, macho Vai DJ, solta o bichinho, vai Acabou as teclas Malu, alimentos, gira-se até Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do salinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do xandinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem não grava mais é o vaguinho Eu vou soltar mais uma pra cá Olha que eu vou soltar mais uma Quem gosta do salinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Só na sacanagem, vai Pujo do cavaco, o alagoano estourado Vai, Clóvis Neto Eu vou botar, vou botar, vem E vem, vem no saco com o comandante Vem gatinha, vem vencer Swing e envolvente, minha banda sabe fazer Vem voar com o comandante Vem gatinha, vem vencer Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Ei menino, eu cheio de avião, ok? Entendeu? Vai! Sangue! Seu Natal não está perdido Papai Noel chegou! Olha o saco aí Vai, Camelinho Que negócio bom, rapaz Deixa o bichinho voar E o DJ É viquilante também Olha a panca! Fum! Pujo do cavaco, o alagoano estourado Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Vem, volta pro meu beijo 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 Tá quebrando cabeça Admite aí, tá com saudade do gordinho Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego E aí? Ah Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Ah A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? E aí? Oh Oh Olha onde se viu Só te avisa E aí? Bungidocavaco.com Eita porra Cadê um gritinho na gravação? Ah, show a gravação, show a gravação, o que aqui? Pô, tá com uma grande Pega dias, não pega em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você Luta na pista, eu tô no camarote Só dando virode Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro, puxa o cabaco Lá, goando, estoura Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro, comemora Solteiro E pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro, comemora Solteiro Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro, comemora aí meu povo Fala, Lucas, praga, apareceu Graças a Deus Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você Luta na pista, eu tô no camarote Só dando virode Pensou que eu Solteiro E se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro, comemora E pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro, comemora Solteiro Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Comemora meu povo, que é cheio de avião Jonathan, o do sapato Olha a pancada da banda Avião Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Perdão Perdão